Confusão e treta? Você encontra aqui. Vou te mostrar todas as tretas que rolaram durante a prova do Power Cooper. Não tá sabendo? Vem que eu te conto! Caroline Menezes e Brenda Paixão viraram motivo de discórdia entre os maridões. Isso mesmo, galera! Vou te contar! Mas espera aí! Você ainda não se inscreveu no canal? Já se inscreve que todos os dias temos notícias quentinhas para vocês. Durante a prova que vale um carro zero quilômetros e os brothers tinham que verificar a afinidade entre os casais, Mussuzinho e Carol tiveram que falar sobre o casal que falta leveza. Porém, em salas separadas para verificar se deu match. E Mussuzinho disse que falta leveza na Brenda Paixão, deixando bem claro que não considera isso no Matheus. Logo em seguida, Matheus respondeu dizendo que também não vê leveza na mulher do Mussuzinho, que é uma questão de energia. Eita, eita! Fogo no barquinho! E claro que esse programa ainda vai rolar muita treta. Mas comentem aqui embaixo o que acharam e fiquem ligadinhos no canal que a qualquer momento voltamos com mais notícias. Beijos e até o próximo vídeo!